Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, irmão Donária. Galera, é o seguinte, tava precisando trazer um glitchzinho de dinheiro, né? Vamos ganhar uma graninha, vamos faturar aquela grana top com o melhor glitch que eu acho até o momento aí. É um glitch que precisa da ajuda de um amigo, tá bom? Mas é muito bom, mas tem glitch solo também. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, caso você, ah, irmão, eu não tenho amigo, eu quero ganhar um dinheirinho. E aí? E aí eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí, glitchzinho solo, pra você ganhar dinheiro, tá bom? Esse aqui é o massivão, tá bom, galera? É o massivão. Tem muitos dias que eu não tô trazendo coisas de ganhar grana, tá bom? Então vamos ganhar uma graninha aqui, tá certo? Então eu preciso ganhar uma grana nessa conta e queria já gravar pra vocês, mostrar como que dá pra ganhar uma grana, tá bom? Então eu estou aqui numa sessão de amigo, quem tá me ajudando aqui é o... Qual é? Abreu. Ele não sabe? Eu sei, tá certo? Então, muito obrigado, Abreu. Valeu pela força aí, tamo junto. Precisamos da ajuda de um amigo. Esse amigo precisa ter o centro de operação móvel e o bunker, tá bom? Pra gente poder fazer o bug. Dentro do centro de operação móvel dele tem qualquer veículo lá ele vai usar pra me bugar, tá bom? Eu que preciso duplicar. Eu que vou fazer as duplicações massivas ali, rapidão. Preciso ter uma garagem igual essa daqui, galera. Que é a garagem do seu escritório, tá bom? Temos que ter aquela opção de oficina e garagens vazias. Precisa estar vazia a garagem aqui do escritório, tá bom, galera? Da sua executiva. Se tiver veículo aqui, quando você vier com o carro duplicado, ele vai voltar a ser um veículo que você vai estar lá no centro de operação móvel. E, aliás, vamos precisar do bunker também e do centro de operação móvel. E dentro do centro de operação móvel precisamos ter um carro que a gente vai usar como base pra poder duplicar, tá bom, galera? Então vem aqui, ó. Se você não tem o seu escritório, vem dinastia executiva aqui, tá bom? Então compra esse escritório mais baratinho aqui, beleza? Tá bom? Quando você clica nele, abre uma opção de garagem aqui. E aí você vem aqui e compra as garagens, tá bom, galera? Tem três andares. Você vai precisar pelo menos ter um. E a oficina pra fazer a modificação no carro duplicado, tá bom? Pra ele poder se manter salvo ali, tá certo? Ok? E a gente vai precisar, né, do bunker. A galera sabe aí, mas eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. O bunker e o centro de operação móvel. O bunker você compra aqui na Maze Banker, tá bom? Tem um bunker aqui, beleza? Eu uso esse daqui. Tem vários bunker. Veio que o seu dinheiro dá, tá bom? E na Warstock é onde vende, galera, os carros... O centro de operação móvel, né? Na verdade, aqui na Warstock vende o centro de operação móvel. E aqui a gente vai deixar a seguinte configuração. No espaço 2, oficina de armas, tá bom? Ou módulo vazio, tá? Não pode ter oficina de veículos e armas, senão aqui no espaço 3 você não consegue colocar o armazém pessoal de veículo, tá bom? Aí você aqui no espaço 3 coloca essa configuração, tá certo? E dentro do meu centro de operação móvel tem um carro que eu vou usar como base que eu vou perder. Tá bom, galera? Eu deixei aqui um Easy, que é um carro que eu quero duplicar. Então, pra você duplicar carro, você tem que duplicar ou os carros lá da Arena War, que você modifica pela Arena. Se você não tiver Arena, você pode usar carros que você queira duplicar da Benny, tá bom? Então, da Benny o melhor lá pra duplicar é o LG RH8. Transformando esse carro e fazendo aquela tunagem no máximo, você consegue vender ele quase por 1 milhão de dólares cada. O Easy aqui, esse que tá aqui, ele é quase 2 milhões por cópia, tá bom? Quase 2 milhões aí, varei aí, dependendo da sua tunagem, tá bom? Tem a Slamvan também, ou seja, qualquer veículo da Arena você consegue duplicar, tá bom? Deixando a tunagem no máximo. Então, meu amigo vai fazer o seguinte. Ô, Abreu, me convida pro bunker. Galera, o amigo vai convidar pro bunker dele, tá bom? O método é bem tranquilo de fazer. Olha, ele já me mandou o convite, bora lá. Então, galera, tô aqui, ó. O Abreu, tá bom, tá aqui, ó, de... Porra, é essa, hein, Abreu? Que isso? A roupinha dele, galera. Ele tem esse carro aqui, tá lá no centro de operação móvel dele. E pá, a gente vai usar esse esquema. Ele vai entrar ali, tá certo? Eu vou vir bem aqui, ó. Bem aqui. Aí você aperta o seu Start ou Option, se você tiver no PS4, tá no Xbox One. Aí você vem aqui no seu kit criminal. Aí você fala, mas aí, mano, não tem kit criminal e agora derrote fix? Não, mano. Fecha o jogo e entra de novo que vai aparecer. Tem hora que buga mesmo, tá bom? Beleza. Apareceu o kit criminal? Top. Galera, a gente vai clicar aqui pra andar pro carro rapidamente quando ele estiver andando, ó. Vou clicar aqui o Y, tá? O triângulo estiver no PS4, ó. Ele vai sair andando, tá vendo? Opa, agora volta. Tá, então na hora que ele estiver fazendo esse movimento, você vai apertar Start, GT Online, vai vir aqui em Kit Criminal, vai vir aqui rapidamente, desce aqui em Veículo e clica aqui no Bravado Banshee, clica aqui na Legendary, tá bom? E para aqui nessa tela. Beleza? Top? Então tá, vamos lá. Agora valendo, hein? Ó, cliquei, ele tá indo em direção ao carro, GT Online, vai vir aqui em Kit Criminal, vai vir aqui em Veículo, Banshee, Legendary e fico aqui, tá bom? Aí você pergunta pro seu amigo, a gente não tá vendo, né? Aí fala pra ele aí, tô dentro do carro, qual é que é? Tô dentro do carro, abriu? Tô dentro do carro. Galera, a gente vai apertar Y, quem é do Xbox? Quem é do PS4 Triângulo? Aperta. Um, tenta mexer a câmera aí. Tá travado? Deu certo, então vamos lá. O que o amigo vai fazer? Vamos lá, abriu. O amigo vai vir aqui, ó, pá, vai bater nos carrinhos do banco, é mentira, isso aí é porque ele é barbeiro mesmo. Ó, aí ele vai parar, mas e corre. Onde você vai, fio? Oxi. Hum, mas encosta mais pra lá, fio, mais pra lá, me encosta mais, tá com medo? Encosta mais pro con, mais pro con. Onde você vai, fio? O que que esse porra você tá fazendo aí? Ô, meu Deus do céu. Galera, ele é assim mesmo, ele tem problema. Pode ser aí. Galera, ele para perto aí do seu centro de operação móvel aí. Ele para aí e desce do carro, porque você não consegue descer. Aí quando ele desce, você desce travado, tá? Aí ele vai dar uma ré, vai largar o carro ali pra trás pra ele, pra poder aparecer a opção, tá bom, de, a opção ali da bolinha azul do con dele. Ó, eu tô travado, galera, não consigo fazer nada. Tá bom? Ele vai voltar aqui e agora ele clica pra entrar ali, ó. Ele vai ali no con dele, aí vai ter duas opções, entrar sozinho ou com amigos e comandos próximos. Ele clica pra entrar com amigos e comandos próximos. Bora, Gabriel, faz aí. Quando ele fizer isso, galera, ó, bugou tudo, sumiu tudo, bugou tudo, tá? Agora a gente aperta Start, GTA Online, vai vir aqui em Kit Criminal, deu aquela desbugada, tá bom? Agora você consegue andar, tá vendo? Pega uma arminha aqui da mão ou comete suicídio lá e tal. Eu tenho uma arminha aqui, ó, já chama aqui no chão, ó, se mata. Beleza? Beleza, agora você já pede pro seu amigo vim. Sabe pra onde ele vai? Se você ainda que não sabe, ele vai lá pras docas, tá bom? As docas é esse local aqui onde a gente aparece, ó. Tá vendo? Após eu morrer, a gente aparece aqui, tá bom? E ele vai vim aí do bunker dele, eu não sei onde é o bunker dele, vai aparecer aí. Primeiro, ele vai vindo pra cá, pede pro seu amigo vim de encontro com você no bunker, tá? Enquanto isso, você vai fazer o seguinte, apareceu aqui nas docas? Arruma aí e vê aí onde você vai sair. Vem aqui pra entrada das docas, tá bom? Tá vendo a entrada ali, ó, ali a guaritinha. Tem o segurança ali, o bota preta, tá? E você vai ficar virado pra lá, ó. Aperta o seu menu de interação, vai vir aqui em propriedades móvel, solicitar centro de operação móvel, tá bom? Chama aí o seu centro de operação móvel, tá bom? Enquanto ele tá vindo aí, galera, você vai vir aqui no mecânico, você vai vir aqui na Pegasus. Você vai, na Pegasus não, perdão, galera. Você vai no mecânico e você vai tá chamando qualquer outro veículo seu, tá bom, galera? Eu vou chamar aqui, deixa eu ver o que que eu temos aqui. Eu vou ligar aqui, deixa eu ver. Um RH-8 aqui, ó. Perfeito, tá? E aí, galera, você fica desse jeito, por quê? Porque todos os veículos aparecem aqui atrás, ó. Tanto o RH-8 como o centro de operação móvel, tá bom? Então eu vou pegar o meu centro de operação móvel ali. Na verdade, eu vou pegar o carro primeiro aqui que tá perto. E vou até o meu centro de operação móvel ali, tá bom? E aí, pessoal, você aguarde o seu amigo chegar aqui até as docas, tá bom? Então eu vou dar uma cortada no vídeo até ele chegar aqui, ele já tá chegando, tá bom? Assim que ele chegar, eu já volto com vocês aí pra gente continuar, beleza? Beleza, galera, é o seguinte, ó. Já estamos aqui de volta, o meu amigo chegou aqui, tá bom? O que que ele vai fazer? Galera, vocês na câmera, eu vou botar ele... Eu pedi pra ele gravar ali pra você ter o teu entendimento. Ele vai até o com, vai lá, irmão. Ele vai até o com, ele vai entrar lá no com dele, tá? No com dele não, perdão. No meu com aqui que é o centro de operação móvel, beleza? Ele vai aí na cabine, vai ficar aí, tá bom? O que 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 eu vou fazer aqui, ó? É... Eu vou vir aqui na traseira do com. E ele tá lá, lá, lá já, tá, tá... É o seguinte, tá aparecendo setinha pra direita aí, ô, ô, abriu, pra você desconectar o com ou não? Já assumiu esse alerta? Tá. Tá. E se ele, então, é o seguinte, galera. Mesmo não aparecendo lá pra ele pressionar seta pra direita, ele vai conseguir desconectar o com... Do resto aqui, tá bom? Da cabine, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou dar seta pra direita, já tem um RH8 lá dentro, eu vou confirmar. Tá bom, galera? Olha o que que vai acontecer. Mostra eu entrando do bunker, tá bom? E o que que acontece? Eu vou ficar numa tela preta infinita. Para que eu saia dessa tela preta infinita, o meu amigo, ele vai desconectar o com da cabine ali, né? Ele vai desconectar o trailer da cabine, tá bom? Então, ele vai segurar a seta pra direita e vai desconectar. Quando ele desconectar e ele dar uma aceleradinha, eu vou desbugar dessa tela preta, tá bom? Vamos lá, ô, abriu, pode... Olha lá, ó, pronto. Desbuguei, tá bom, galera? Pronto. Já apareceu a imagem. Ah, mano, mas eu faço isso aqui e não dá certo. Então, galera, você que tá dentro do com, desconectou lá a cabine e o amigo não desbugou, volta, dá a ré, engata de novo e dá uma acelerada com o com que ele vai desbugar, beleza? Agora você aqui desce do carro, ó, vou descer, tá bom? Você vê que você consegue andar aqui, porém, com a câmera gravada. Menu de arma. Põe um RPG na mão, uma bomba, mira no chão aí, filho. Uma bomba aqui, uma bombinha, ó. Vou jogar uma granada aqui no chão, galera, ó. Tá vendo que tô com a granada na mão? Vou jogar no chão e vou morrer, tá bom, galera? E vou aparecer de novo lá na joga. Ponto, mano. Tá bugado, tá? Tá bugado. Galera, o que eu não falei no começo do vídeo eu vou falar agora. Já fica offline, tá bom? Se alguém te seguir, ó, offline. Se alguém te seguir na sessão, enquanto você tá bugado aqui, quando você entrar em qualquer local, na traseira do com, na executiva, você vai ficar em uma tela preta infinita, tá bom? Então, aqui é o seguinte, galera, ó. Vou pegar o meu centro de operação móvel, o meu amigo vai até lá a minha, perto do meu escritório e lá ele chama o centro de operação móvel dele, tá bom? Então, vou dar um corte no vídeo. Chegando lá na minha garagem executiva, no meu escritório, eu volto com vocês. Galera, então é o seguinte, ó, estou de volta aqui, eu parei, olha, meu escritório tá ali, ó, tá vendo? Do outro lado da rua ali, ó, lá ele lá, tá vendo? Tá lá ele lá, beleza? Eu vou parar aqui, se o seu escritório for aqui, não importa. Na verdade, não importa qualquer escritório, só que você pare o seu clon um pouco longe dele, porque se você parar muito perto da garagem do seu escritório, a garagem vai ficar invisível lá. E toda hora você vai ter que se afastar pra ela desbugar. Então, o que eu falo pra vocês, parem a traseira do com, meio que perto de alguma parede, tá vendo que a parede tá bem perto aqui da bolinha azul? E a bolinha azul tá aparecendo, obviamente, né? Quando eu entrar com o carro pra duplicar aqui, vai dar uma tela preta e eu já vou aparecer com o carro duplicado. Se você não parar perto de nada, quando você entrar, você vai ficar numa tela cinza e branca lá, aí você vai ter que apertar o menu de interação e cometer suicídio. Pra que você não faça esse processo, pare o seu centro de operação móvel perto de alguma parede. Pra que ele corte aquela cutscene, aquela cena, você entrando com o com. Beleza? Galera, meu amigo, ele chegou aqui, ele veio aqui da MK2 dele, você vem de qualquer jeito. E chamou o com dele aqui por aqui e trouxe o com dele aqui perto da garagem executiva. Pra que o amigo tem que trazer o com aqui perto da sua garagem executiva? Toda a restauração de um carro duplicado vai aparecer exatamente no mesmo local onde o seu amigo traz o centro de operação móvel dele. Sai da frente, satanã! Que 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 ele traz aqui? Aê, muito obrigado, NPC, tá? Ah, morre! ...por atrapalhar a gravação, agora você vai ver. Vai ver, sai daqui. Por aqui, você vai sair. Corre. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Corre, ele vai me atrapalhar de novo. Olha lá, olha lá, olha lá, de novo. Ah! Caralho, eu sou um mega, meu irmão. É toda vez assim, né? Põe um meme aí, eu direciono, nessa parte. Galera, então, beleza, após esse atropelamento duplo, como eu tava falando, então, quando eu aparecer com o carro duplicado, ele vai parar exatamente por aqui, onde o com do meu amigo está. Então, galera, aqui a participação do amigo acabou. Daqui em diante, o método é solo, massivo. O que que o amigo tem que fazer? Ele tem que sair aqui da sessão. Ele é obrigatório sair, tem que sair, tá bom? Pro grid funcionar. Então, eu agradeço demais. Muito obrigado. Qual é, Abreu? Se ele sabe, se ele não sabe, eu sei. Tá bom? Tamo junto. Obrigadão, Abreu. Valeu pela força aí. Então, amigo, saiu lá, galera. Saiu triste, olha lá. Cabeça baixa. Tanguinha lá. Parece uma tanguinha aquela roupa ali, né? Aí tá top. Vamos lá. Vamos ligar aqui nos seus contatos e vamos chamar o carro que você quer duplicar. Liga aí no mecânico, tá bom? Chama o carro que você quer duplicar. Eu vou chamar aqui da garagem mesmo. Meu Deus do céu. Ah, e agora? Qual que é o carro que eu... Pera, hein? Tá certo. Tá, eu acho que é esse primeiro Easy aqui, viu, galera? Eu acho. Não sei. Se não for, eu duplico com o CERN. Galera, então vamos chamar um carro que a gente quer duplicar. Tá bom? Vou duplicar com o Easy. É o que vale mais, tá bom? Eu tinha preparado um com a placa ali pra vocês verem que o Glitch duplica com placa limpa. Eu não sei se eu chamei ele. Chamei, hein? Top. Tá? Então aqui, ó. Vamos entrar no carro. Olha a placa desse carro, galera. 9, 2, 9. Tá bom? O final da placa. Veja que na hora que eu entrar no centro de operação móvel, ele vai pegar a placa do carro que tá aqui dentro, que é uma RH8, que é um carro gratuito. Tá? Dei seta pra direita. Vou confirmar aqui. Olha lá. Deu a tela preta. Eu já vou aparecer com o carro duplicado e com uma nova matrícula. Uma nova placa, uma nova numeração. E os melhores Glitch de duplicação é Glitch que duplica. Com placa limpa lá, ó. Que é a nova numeração. Olha lá, ó. 5, 2, 8. Carro duplicado com sucesso. Tá bom? Rapaz, onde eu vim aparecer? Apareci um pouquinho mais pra trás, ó. Aí, beleza, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui. Vamos entrar com esse carro na garagem executiva. E tenha espaço. Tá? No meu caso, é a 1 que tem espaço aqui. Que eu tô usando pra mostrar pra vocês na gravação. Tá bom? Pessoal, chegando aqui, ó. Ó, veja que eu chamei esse carro aqui, ó. Pra duplicar. Tá vendo? Já duplicou. Já tem um aqui. Quando você aparecer aqui com o carro, toda vez você vai fazer o seguinte processo. Identicamente, igual. Vai fazer toda vez o mesmo processo. Já vai na internet. Vai na legendária. Organiza por preço. Aparece o carro gratuito aqui, se você é vinculado na Social Club. Encomenda. Vai no centro de operação móvel e compra. Pronto. Tá? Pronto. Toda vez você tem que pôr um carro lá, pra você usar ele de base pra duplicar. Agora você, tendo a sua oficina executiva, dá uma seta pra direita pra acessar ali a oficina. E você vai fazer qualquer alteração. Red Bull 03. Seja bem-vindo ao canal. Tamo junto, mano. Se inscreveu aí durante a gravação, Red Bull. Seja bem-vindo. Aqui, pessoal. Eu costumo vir, deixa eu ver, é em pintura. Vou vir aqui em cor de detalhe, que é bem baratinho, ó. Tá bom? Tem várias baratinhas aqui, ó. Vamos dar uma cor de detalhe, ó. Paga 410 dólares, merreca. Pronto. Já fiz uma alteração. Clico pra sair para o térreo. E pronto. Esse carro tá salvo. Tem que fazer uma alteração aqui. Tá bom, galera? E agora é só duplicar de novo. Massivo, sozinho. Solo. A partir desse momento, o Glitz se torna solo. Mas você precisa do amigo pra fazer toda a preparação. Tá bom? E aí, você já pode vir aqui direto. Tá? E aí, dá uma seta pra direita. Deixa eu mostrar a placa pra vocês. 5, 2, 8. Que é a placa do veículo anterior. Vou confirmar armazém lotado. Porque a gente já comprou um carro ali. Porém, não chegou aquela notificação. Sabe a notificação que o veículo foi entregue, galera? E não chegou. Então, é o seguinte. Você pode entrar no com ainda antes dela chegar. Veja, ó. 2, 5, 1. Carro duplicado. Você pode entrar aqui, né? No com, antes da notificação chegar. Porém, agora, você não pode entrar na executiva, tá? Você não pode entrar na executiva. Até que a mensagem da Legendary lá do veículo que você comprou. Você pode comprar Fagio. Ou qualquer outro veículo que você tenha. Se você tem um kit criminal. Que você tenha gratuito. Enfim. Espere chegar a mensagem do veículo que você comprou no centro de operação móvel. Tá bom? Chegando. Aí, a gente já vai entrar no da executiva. Se você entrar antes da notificação. Vai aparecer um RH8. Quando chegar a notificação. Tá certo? Então, não vai dar certo. Então, espere. Espere uns segundos aqui. Não sei. 1 minuto e 30, mais ou menos. Eu não sei o tempo que demora para aparecer a mensagem da notificação. Que foi entrega lá. Entrega do seu LG RH8 no módulo do armazém do pessoal lá do centro de operação móvel. Tá? Agora sim, chegou a notificação. Clica para entrar na garagem. E pronto, galera. Vai repetir todo o processo infinitamente. Até você encher toda a sua garagem executiva. Vamos supor que você encheu tudo. Tudo. Cheio. Quer duplicar ainda mais? Então, você vai deixar uma vaga. Toda vez que você entrou. Vamos supor que esse aqui é o meu último carro. Tá tudo cheio. Tá, galera? Então, eu vou vir aqui de novo. Vou dar um exemplo para vocês. Tá bom? Vou na Legendary. Vou comprar um carro gratuito. Como eu falei, do mesmo jeito. Escolhe a cor. Encomenda. E joga no centro de operação móvel. Beleza? Pronto. Entra aqui. Seta para a direita. Vai fazer uma alteração. Como é... Vamos supor que está cheio aqui a sua garagem executiva. Você quer continuar duplicando, mas você precisa usar ela. Então, após você fazer essa modificação aqui e sair lá para fora com o carro, você vai fazer o seguinte. Você vai levar esse veículo para uma outra garagem. Tá bom? Você vai levar ele. Saiu daqui de dentro com ele. Leva para uma outra garagem. Coloca ele em uma outra garagem vazia, obviamente. Tá bom? Não pode estar cheio. E pronto. O que vai acontecer? Ele vai ficar salvo lá. Aí você já sai, acelera com ele. Que nem aqui. Tem uma garagem aqui. Eu poderia entrar com ele lá dentro. Garage vazia. Entrei. Saí com ele. E já vou entrar no centro de operação móvel. E vou duplicar de novo. Então, ele vai ficar salvo lá. E vai deixar uma vaga liberada no... Na garagem executiva. E só para poder ir modificando e duplicando. Pronto. Aí você vai enchendo outras garagens assim. Infinitamente. Tá bom, galera? Olha só. Vou duplicar mais uma vez. E vou encerrar por aqui. Para o vídeo não ficar mais longo do que ele já fica. Porque a gente precisa passar todas as informações possíveis. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like aí. Novo carro. 918. Carro duplicado com sucesso. E assim eu vou duplicando infinitamente. Cada veículo valendo quase 2 milhões de dólares. E aí, claro. Tá bom, galera? Espera chegar a notificação de novo. E entra na executiva depois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E não esquece de compartilhar com a galera nos grupos aí. Por favor. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.